Fala galera, beleza? Aqui é a Cris da Stantos, vamos que vamos para mais um vídeo Tem uma ferrugem também aqui, olha aí Essa aqui é dentro da quesbojo Vamos tacar um produto, deixa eu meter uma água aqui Só para dar, aí Vamos jogar um produtinho aqui para ver De como é que é Ó Ó Vamos ver Se vai dar um efeito, olha aí Hã Aí galera Ela está queimada É de cimento, mas ela Aquela ferrugem Garrada que estava no fundo Olha aí Saiu tudo Olha lá Olha aí Hã Foi limpar ali, porque eu estou sozinho aqui Para ficar limpando Tem que ter mais uma buchinha para ficar mais fácil para limpar Essa lateral aqui, mas olha aí o fundo Tirou toda a ferrugem galera Viu? Aí ó O produto chama SunLimp Que a gente usou aqui Viu? Você joga, depois já vem limpando Muito rápido, muito fácil De tirar ferrugem Se você tiver alguma dica Se você tira ferrugem Com outra coisa Deixe nos comentários aí Para estar ajudando outras pessoas E até me ajudar Viu? Para me aprender mais com vocês aí Falou Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui!